E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, porém, o Jack tá muito mais. O Jack, na verdade, nem sabe de nada ainda, mas ele tá com essa carezinha aqui, ó, de cão lavado, tá ligado? Ele acha que ele ainda não almoçou, né? Mas ele nem imagina, mano, que do outro lado da porta ali, tem uma bugzinha, mano, pra conhecer ele. Ele já até olhou pra porta, é uma impressão minha. Jack, o bicho, mano, é meio esperto, velho, ele nem viu, mano, chegando e tá ali do outro lado, tá ligado? O Jack, mano, vai conhecer hoje a Gamora, que é a bugzinha do meu amigo. Por essa, ele não esperava. Tá, eu sei o que eu sou, né, cachorro? Vamos abrir a porta, hein? Vamos abrir a porta aqui, hein? Vamos ver, vamos ver. Ai, ai, ai. E aí, Bruno? Braia? E aí, Braia? Braia? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu, a cachorrinha do Braia. E aí, Braia? Vamos ver, tá? Beleza. Deixa eu filmar esse momento histórico. Ai, meu Deus, fudeu. Será que está a amizade aqui hoje? Namora? Será que... Meu Deus, tá uma roda, roda aqui da... O Jack, ó, ela é bem parecida com o Jack, né? Não, ela é pequenininha. Oi, Gamora. Oi, Gamora. É Gamora? É, do filme, né? Do filme? Qual filme, Braia? Sei lá, o meio verde lá. Cadê o carro pra não acelerar, Braia? Ah, você não aceita, né? Meu Deus! Ah, Braia. Ó, seu tio esperando. Mano, eu vou ficar zonzo aqui, velho. Eu vou ficar zonzo. Nossa senhora. Para, velho, pelo amor de Deus. Jesus amado, gente. Para com isso. Meu Deus. Não. Sério. A reação dos dois aqui parece que... Sei lá, acho que eles já estão brincando, hein, Bruno? Ah, é? Acho que eles já... Olha lá. Já está andando, ele está andando, né? O Jack é um sem-vergonha. O Jack não dá um segundo pra ela, velho. Não, o Jack é frenético. Falei pra você, mano. Cachorro treinado, né? O Jack é zica. Cadê? Aí, o Jack... Ai, o Jack... O Jack arrumou uma namorada, ó, Jack. Sossegue aí. Senta aí, senta aí, senta. Senta, senta, Jack. Na hora que o Jack vê uma cachorrinha, mano, ele não respeita... Olha o jeito que ela ficou aqui. Vamos ali dentro. Ela deve estar com frio, não tá, mano? O Jack fica de blusa aí, moletom. Tá com uma blusa nela, né? Ai, ai. Vamos, Jack. Aí, Gamora. Aqui, ó, casona aí de se brincar, hein? Você e o Jack, hein, Gamora? Mano, aí o casal de Pug. Casal de Pug, ó, cheirando tudo. Deve sobe... Ó, agora é aquilo, né? O ahaha, comendo solto. Bom, gente, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos dar uma observada neles aqui, tá ligado? E a gente vai ficar meio de olho, porque o Jack já namorou uma vez, e, mano, o Jack lançou oito filhos. É, ela nunca namorou, hein? O Jack lançou oito filhos na cachorrinha. Sou safadão, mano. Mas eu pensei que tem que escolher, né? É, tem que escolher. Vamos ver o roda-roda aqui, o que vai escolher, né, Bruno? Porque os cachorrinhos estão rodando, rodando aqui. Então, vamos ver. Vamos ver o que dá, né, mano? Pra fazer um teste bom agora, era só tentar ligar a mini-moto. Só pra ver se o Jack vinha morder nós. Vamos lá? Ah, não vem. Vamos lá ver? Não vem. Porra, é lá na piscina. Vamos ver. Não, na piscina ainda fica meio de boa. Mas o Jack, galera, ele morde quando você... Tudo que você renda na sacada é que é morder. Quer ver? Acho que se dá um... Vamos tentar ligar a mini-moto. Vamos tentar ligar a mini-moto. Camelástica? Ele vai falar pra você pular na camelástica, mas... Até a pênis. Mas senão você vai sair morrendo daqui a pouco. Grrrrda é foda, né, mano? Desculpe! Mano, mini-moto tá sem gasolina. Ele dá um pulo na camelástica, Bruno. Vai ter o gordinho até aqui. Vamos ver. Vamos ver o que o Jack faz lá no camelástica. Aqui, Bruno, por aqui, ó. Aqui é uma paradinha aqui, ó. Mentira! Ele não tá nem aí. Mentira! Não tá nem aí. Não pode ralar em nada pra sacada que tá aqui no morder. Tá de boa, mano. Tá de boa nata. Tá de boa. Porra! Nossa Senhora. Vamos ver, vamos... Deixa ele quietinho aqui, vamos ver. Eles quietinhos. Aí, tem que falar brigadinho pro pai aqui, ó. Olha lá. Mano, ele esquece do mundo, velho. Na hora que tem cachorro em casa, mano. Olha lá, ele esquece do mundo, galera. Sério, mano. Ele abandona tudo, mano. Olha lá. Vai atrás da cachorrinha já. O Bruno pulou na camelástica. Eu ia ligar a Minimoto ali. Ela tá sem gasolina, mas mesmo dando partida, ela nem brigou, tá ligado? Deu uma segurada aqui, né, Bruno? Que esse bicho tá frenético, né? Não parou, não parou até agora. Olha a roupa, mano, aqui, ó. Cabelos aí pra zoar o Jack, tradinho. Troleu o Jack? Como colocou? A roupa de... Ah, não sei, mano. Acho que vai... No pescoço aí. É um vestido. E ela, mano? É uma menina, né? Então, vamos ver. Olha o Jack. Cadê aqui, maluco? Do outro lado. Acho que é do outro lado, né? Tchau, Jack. Seu taradão. Ô, Jack, não dá um ar pra ela, hein, viu, Bruno? Não dá. Tadinha, mano. Olha que bonitinha. Olha que coisinha linda. Ó. Olha que bonitinha. Olha. Nossa. Olha lá. Agora tá de vestida. Olha ela de vestida do jeito que ficou, mano. Mas ela não... Cadê o rapé? Acho que ela não gostou, não, hein? Não gostou. Hã? Acho que ela não gostou, não, hein? Não gostou? E você, Jack, gostou dela? Não precisa nem falar, né, Jack? Você tá aqui frenético, querendo relaxerar ela de tudo que é jeito. É o amor à primeira vista, hein? Só vê, respira o barulho de respiração comendo solto. Duas horas depois... Mano, já faz uma meia hora e o círculo em volta do Bruno aqui, ó. Continuou, tá ligado? Deu uma diminuída agora. Olha lá. Agora tá mais em marcha lenta, né? É, eu tô. Ô, liga a Minimoto aí, vamos ver se vai dar treta. Olha, ele não quer nem saber. Não quer nem saber. Acelera! Olha lá, Jack. Minimoto. Mano, ele esqueceu totalmente a Minimoto, velho. Saiu outro mundo. Esqueceu totalmente a Minimoto. Mas ele tá igual... Mano, igual uma bactéria em cima dela, né, velho? Tadinha dela, Jack. Você é muito pilantra, mano. Você tá em cima dela aí, né? Olha aí. Fica bravo você pegar ele, tá? Fica bravo aí pra você segurar ele. Ai, ai, ai. O que você acha de trazer ela todos os dias de pouquinho em pouquinho pra eles pegar amizade? Não sei, mano. O que você acha? Eu acho que é melhor, né? Acho que o Jack vai querer fazer fim nela. Essa é a grande verdade. Também acho. Mas isso que eu tô falando de trazer todos os dias. Por quê? Pra acostumar ela. Pra ele vir fazer amizade com o Jack. Mas eu acho que, mano, é porque faz pouquinho tempo, sabe? Acho que daqui umas duas, três horas ele fica mais de boa. Só que traz ela outro dia, traz ela amanhã. Pra eles brincar mais, né? Não para. Não para, mano. Olha lá, e se der uma trégua, ele vai querer subir em cima dela. Você é muito sem vergonha, maluco. Você é sem vergonha demais, cara. Muito. Você tá olhando pra ele também que eu tô vendo? Não vem não. Olha o momento triste. Jack, eu tenho que dar tchau. Dá tchau, Jack. Eu tenho que dar tchau, Jack. Dá tchau, Jack. Vai, Jack. Vai, Jack. Vai ficar aqui na porta e eles vão, Jack. Não tem o que fazer, Jack. Fala tchau. Fala tchau, Jack. Vem aqui, agora. Vem aqui. Chegou. Olha, ele dá tchau, Jack. Não tem o que fazer, olha. Dá tchau. Amanhã eu vou. Olha, vou fechar a porta aqui, mano. Amanhã eu vou. Quando eu ver a reação do Jack. Pede, pede. Pede. Oh, Jack. Foda. Já foi, Jack. Fiz que foi embora. Ele sabe que não foi. Ainda. Vamos, Jack. Vamos, vamos comer, vem. Claro, não. Será que ele vai desistir? Porque agora ele viu o que foi, hein? Você viu o Jack ali? Conheceu a namorada? Uma namorada agora. O que você achou? Você acha que ele gostou dela? Ah, acho que ele gostou. Gostou, né? Não sai de cima ali. Tá batendo na porta ali atrás do perfume. Eita, apaixonou. Oh, Jack. Já foi, Jack. Já foi. Já era. Já foi, Jack. Vou abrir o portão aqui. Vou fazer o que eu fiz aqui. Vocês vão ver a reação dele. Vou abrir ali. Para ele sair, tá ligado? Claro, já saiu. Já saiu. Ó, tá correndo. Ih, já era, Jack. Já era. Já era. Mano, ele tá procurando aqui o cachorrinho. Aqui, ó. Ele não acha, tá ligado? Ih, ele tá pra lá e pra cá aqui, mano. Tá pra lá e pra cá. Eu acho que o Jack tava precisando mesmo arrumar o namorado, hein, mano. Tava precisando mesmo conhecer o cachorrinho aí. Vamos pra dentro, Jack. Vem. Vamos. Vem, vem, vem. Furou. Já foi, cachorrinho. Vem sim, hein. É. Tá meio pistola, né, Jack? Fala aí. E ele tá pistola lá. Ele tá andando pra lá e pra cá. Ah, meu Deus, isso que eu... Tá vendo, ó? Mulher na vida do cachorro. Deixou ele, ó. Como ficou tão indigno. Ficou louco, mano. Ah lá, tio. O cachorro tá pirado, louco. Mano, se até na Minimoto ele não embaçou, é porque ele realmente tava precisando muito conhecer algum cachorrinho, né? Então, deixa nos comentários aí o que vocês acharam. Mano, eu acho que o Jack ficou feliz, ó. Ele tá andando pra lá e pra cá com a língua de fora ainda, como se a cachorrinha estivesse aqui ainda. E vamos trazer ela mais vezes aqui pro Jack brincar com ela, mano. E quem sabe no futuro aí o Jack não fará uns filhotes, né? Quem sabe? Bom, por hoje é só. Lembrando pra você que não tem esse boneco ainda, o meu site tá aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. Corre lá, garante ele que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil, beleza? Bom, por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo, e até a próxima. É nóis, valeu e fui! E aí E aí E aí